Milhares de pessoas nas ruas de Buenos Aires pelos direitos da comunidade LGBTQI, semanas depois da Argentina ter aprovado um documento nacional de identidade não binário. O objetivo do documento é permitir o reconhecimento de pessoas que não se identificam como pertencentes ao género masculino ou feminino. A Argentina é o primeiro país da América Latina a reconhecer a identidade não binária com o documento oficial.